Atenção! Toma a ponte, ele vai um corpo inteiro, junto à sequentena, first night em segundo, um corpo inteiro, Olympic Daytona em terceiro, every time, quarter em quarto, na quinta colocação, ordem superior, em sexto, vida é bela, passam para o final da reta oposta, instincts, fugiu na frente, dois e três, first night em segundo, lá por fora, Olympic Daytona, meio corpo, quarter em terceiro, every time em quarto, vida é bela por dentro, em quinto, ordem superior, aberta, quarter em sexto, desce a grande curva, instincts, floreando na frente, tem dois, cobre de vantagem, first night em segundo, lá por fora, Olympic Daytona, por dentro, every time, lutam pela terceira, vida é bela, corre em quinto, na sexta colocação, ordem superior, vamos passando da primeira, para a segunda, metral da grande curva, instincts, é a ponteira, dois, cobre de vantagem, first night em segundo, lá por fora, Olympic Daytona, com o piloto, quarto, quarter mais próximo, em terceiro, every time, quarter em quarto, vida é bela em quinto, em sexto, ordem superior, pisaram os oitocentos, finais, instincts, é a ponteira, first night em segundo, Olympic Daytona, lá por fora, em terceiro, com o toro na curva, chegada, entram pela reta final, instincts, é a ponteira, um corpo inteiro, first night em segundo, Olympic Daytona, aberta, corre em terceira, quatrocentos, do vencedor, na ponte, instincts, e tirou mais, um corpo de luz, vantagem, a luta, por enquanto, é pela segunda, a faixa, Olympic Daytona, avança, sobre, first night, na luta, pela segunda, pisaram os trezentos, do vencedor, na ponte, instincts, um corpo inteiro, a Olympic Daytona, por fora, tomou a segunda, e avança, e vai lutar pela sua companheira, pela primeira colocação, every time, lá por dentro, passou para terceiro, first night, batida, corre em quarto, na ponte, instincts, avança, Olympic Daytona, avança, every time, pisaram os duzentos, do vencedor, six, Olympic Daytona, Meio corpo, cabeça da primeira, para segunda, com first night, lá, avançando lá por dentro, every time, na ponte, instincts, a força, por fora, Olympic Daytona, dominou, cruzam a faixa final, primeiro para Olympic Daytona, segundo para instincts, depois, every time, first night, ordem superou, e vida é bela, o resultado do terceiro páreo, que acaba de ser disputado, no hipódromo da Gávea, anunciando a vitória, para três, Olympic Daytona, ponte dupla. E aí